Se for nós que chegou no baile e o show fica pesadão Respeita que nós é monstro e é tudo conexão Conexão que eu tenho com funk e com tamborzão Canto funk porque eu gosto e amo de coração Nós é monstro então respeita, tá ligado até morrer Atitude nas palavras que faz tudo acontecer Somente os moleque doido levanta o fuzil na mão O que é que os moleque manda como? Só neuroticão 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 Nós não tapa a testa, feve muito menos de bobeira Agir com as palavras certas e nada de brincadeira Quando eles manda no tu, tchá tchá Eu solto a voz Chega o lock do baile e vai falar que é nóis Saca fogo no pavio Explode baile a milhão O que é que os moleque manda e como? Só neuroticão Vai Só neuroticão Vai Só neuroticão 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 Só na noite Só neuroticão Tantando a leite Só neuroticão Vai Só neuroticão 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 SB Só neuroticão Soraçu Só neuroticão 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 Só neurótica Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou a pesado Ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro campos da favela É a fonte do funk, porra Só neurótica Acesse já E tu vai ver Murilo Azevedo, fonte do funk SP Murilo Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original